A A A B A A A C A A C A A A M A C A A M E A B A C A C A A M A A K A A M A C A A Veja no posto! Olhe fora! Primeiro aid, aqui! Ei, espere para sua squad! Vamos! 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 Nice shot! I killed you, Tunganguinho! I died! Normal! I don't want to get out of here! It's nice! Wow! It's nice! Ha! They've taken a firebase! Ahhh... I'm not going to get out of here, man! Fuck! Oh, what is this? I'm not going to get out of here! How was it on the head? Oh, man! It's good here! It's good here! It's good here! It's good! It's good! It's good! It's good! It's good! I died! It's good here! It's good! It's good! I've shot! Where are you? Oh, where's yo? I'm not so much, as I thought about that. I think... Let's dig... Go! Vai, vai, mais um, mais um, mais um, mais um, mais, mais um agora, o cara voou na cada poe, eu perdi uma granada, velho, que droga, peraí, 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 matei, 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 uau, tá gostoso? Eu não acho que você vai fazer a base, eu não acho que você vai fazer a base, eu não acho que você vai fazer a base.